Ela tem salário gordo e muita mordomia Toda simpatia pela sua profissão Como secretária a experiência tem de sobra É pau pra toda obra Quebra galho do patrão Se ele tem um compromisso e não pode comparecer Lá vai a secretária com carinho resolver A própria concorrência já lhe fez milhões de ofertas Com essa secretária o sucesso é coisa certa Ela é boa de língua e fala idiomas de montão Quem nunca se importa de fazer serão A empresa que trabalha vai de vento em popa Com essa secretária faturar a sopa Ela tem salário gordo e muita mordomia Toda simpatia pela sua profissão Como secretária a experiência tem de sobra É pau pra toda obra Quebra galho do patrão Outro dia seu patrão estava meio aborrecido Por uma duplicata que tinha vencido Ela falou com calma, espere aqui por mim um pouco Foi lá e quando veio ainda trouxe algum de troco Uma secretária como essa ninguém viu Um dia desses a empresa quase faliu Foi por negligência ou sonegação Mas a secretária é libertória Ela tem salário gordo e muita mordomia Toda simpatia pela sua profissão Como secretária a experiência tem de sobra É pau pra toda obra Quebra galho do patrão Ela tem salário gordo e muita mordomia Toda simpatia pela sua profissão Como secretária a experiência tem de sobra É pau pra toda obra Quebra galho do patrão O maior trio do Brasil! Parcelinho de língua!